Hoje nós vamos ler um pouco sobre os livros apócrifos. Os livros apócrifos, do latim tardio apócrifos, por sua vez do grego clássico, que significa oculto, secreto, também conhecido como os livros pseudocanônicos, são os livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, ou seja, há livros apócrifos do Antigo Testamento, nos quais as comunidades cristãs não reconheceram a pessoa dos ensinamentos de Jesus Cristo, por serem escritos sem inspiração divina. Portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. O termo apócrifo foi criado por Jerônimo no quinto século para designar basicamente artigos, documentos judaicos escritos no período entre o último livro das escrituras judaicas, Malaquias e a vinda de Jesus Cristo. São livros que, segundo a religião em questão, não foram inspirados por Deus e que não fazem parte de nenhum cânon. São também considerados apócrifos os livros que não fazem parte do cânon, da religião que se professam. A consideração de um livro como apócrifo varia de acordo com a religião. Por exemplo, alguns livros considerados canônicos pelos católicos são considerados apócrifos pelos judeus e pelos protestantes. Especificamente, os católicos aceitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Sabedoria de Jesus, Filho de Siraqué, ou Siracide, ou Ben-Sirá, primeiro e segundo Macabeus, e Baruch, ou Baruz. Alguns destes livros são os inclusos na Septuaginta, por razões históricas ou religiosas. A terminologia teológica católica romana ortodoxa para os mesmos é deuterocanônico, isto é, os livros que foram reconhecidos como canônicos em um segundo momento, do grego, segundo. Destes fazem parte também as edições em Éster e em Daniel, nomeadamente os episódios da história de Susana e de Bel e o Dragão. Os apócrifos são cartas coletâneas de frases narrativas da criação e profecias apocalípticas. Além dos que abordam a vida de Jesus ou de seus seguidores, cerca de 50 outros contêm narrativas ligadas ao Antigo Testamento. Tchau. Tchau.